Música Bom pessoal, iniciando mais um vídeo aqui na casa da Anice, né? Agora a gente vai passar na Anice O orçamento, o material que vai pegar aqui Tanto os tijolos, cimento, ferragem, areia Também a gente não colocou areia aqui Mas a gente já tem uma surpresa aí que já está encaminhada Para chegar Vou passar aqui o orçamento primeiramente para vocês, pessoal Dos material que a gente fez Só que eu fiz esse orçamento aqui para a parede de 12 metros por 3 de altura Ela deu 14 metros por 3,5 de altura Então aumentou umas coisinhas Que quando eu falar aqui eu vou dizer o que aumentou Para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal A gente botou 10 sacos de cimento, né? No caso já vai levar uns 15 sacos de cimento A gente está incluindo aqui com o reboco do quarto do Wagner também E com os Agerol para a gente fazer Então 15 sacos de cimento 4 treliças de 6 metros Que é para suspilar e para o radier também Para a viga, né? Mas pelo tamanho das paredes agora Eu acho que vai pegar umas 5 treliças, né? Então esse orçamento que eu fiz aqui vai aumentar um pouco 1.500 blocos que a gente tinha botado para a parede de 12 metros Então vai levar 2.000 blocos porque ela é de 14 Então aumentou um pouco, tanto no tamanho como no comprimento, né? 1 kg de arame 18, que é para pontear as ferrais tudo E a mão de obra que a gente tinha botado aqui dos pedreiros Para fazer tudo isso, que era 1.500 reais Então tudo deu 3.056 reais, né? O orçamento para a parede de 12 metros Então aumentou um pouco Então a gente já não sabe na mão de obra Os materiais foram esses que eu disse para vocês Que aumentou o bloco de 1.500 para 2.000 O cimento de 10 para 15, né? E as treliças de 4 para 5 Para poder dar os pilatos e o radier, né? Não é isso? Sim Então pessoal, essa notinha deu 3.056, né? Fora o aumento das coisas Mas a gente teve uma novidade aí Que é através do canal JP Santão Se é ou não é isso? Muita gente entrou em contato O Otis fala comigo e com o JP E eu pedi para falar com ele Porque eu não entendo de nada Então eu pedi para entrar em contato com o JP Porque ele é quem está fazendo a avaliação aqui E ele sabe tudo o que precisa E aí estão entrando em contato comigo e com ele E aí ajuda a ele E vem me ajudar Para arrumar o medicamento E para remédio e o que ele comer É isso aí pessoal Muita gente entrou em contato comigo Alguns para saber a história realmente Cidade, né? A casa, tudo para poder Eu acho que é para comprovar e vir olhar, né? A gente passa tudo certinho E uns amigos nossos que acompanham o canal aí Em São Paulo Entrou em contato com a gente Quando soube da cidade da Anissa Daqui de Vazinha Porque eles eram daqui de Vazinha Só que estão morando em São Paulo agora Só que tem parente, né Anissa? Tem família, sou amigo meu Tem primo, tem irmãos Tem tios aqui em Vazinha E entraram em contato com a gente Através da história da Anissa Que conhece ela E disseram que vão ajudar a gente Na reforma da casa da Anissa Os materiais Eles falaram para a gente Arrumar o cimento O cimento E eles vão dar areia Os tijolos Né Anissa? E as ferragens também Então Agora modo aumento das ferragens Eu não sei se eles vão querer dar tudo Mas de acordo com o canal JPC Então se a gente vai se ajudando E vai dar tudo certo A gente já está muito grato Os meninos Eles disseram também Que São três irmãos lá, né? É Aí disseram que tem um irmão dele aqui Primo Que trabalha de pedreiro também E vão ajudar na mão de obra Eles vão vir até aqui Para olhar mais ou menos O que é que vai mexer primeiro O que é que vai ser feito, né pessoal? E vão ajudar a gente Com a areia Tijolo Né A ferragem E a mão de obra Então a gente está muito feliz Porque isso aí É um avanço muito caro Né É É um Mão de obra também Muito difícil De arrumar a mão de obra voluntária E eles estão ajudando com mão de obra Sem falar o valor Né Em dinheiro dos materiais Que eles vão botar aqui Né pessoal? Então é muito Muita ajuda mesmo Graças a Deus Né A gente vai Conseguir, Vanessa Se Deus quiser Se Deus quiser Agora Veio uma esperança E rápido Que a gente não esperava Né É Eu pensei que ia demorar um pouco Mas para a gente ir arrecadando Foi rápido Graças a Deus A gente sabe o que faz também A gente está muito feliz E grato Os meninos aí Viu O pessoal de São Paulo aí Que são daqui de Vazinha Eu não sei o nome de todos Né O nome também Assim Por os nomes eu não sei Mas tem um que É Johnny Eu conheço o Johnny É Conheci muito De minha mãe Mora lá em São Paulo também Também trabalhava na Roça Para poder trazer Feijão para casa Milho Para dar a gente Então eles cresceram Conhecendo a mãe E sabendo quem nós era Esse que é o dois irmãos Esse trabalho de segurança Lá em São Paulo É o Johnny E tem o outro irmão dele Aí eu só lembro do nome de Johnny E do outro eu não sei Pronto Então eles disseram Que tem um amigo aqui Em Vazinha Que tem a casa de material de construção E eles já falaram com ele Já articularam sobre os tijolos Sobre a ferragem Sobre a areia Para já ir encostando aqui Na casa da Anissa E o pessoal Então a gente vai em busca Do cimento aí 15 sacos de cimento Viu meu povo Para a gente Quando ele for iniciar Aqui já tem dois sacos Ali esses dois A gente já deixa fora Vamos supor que seja O reboco do Wagner Ou o exagerou Mas a gente está em busca De 15 sacos de cimento Através do canal J.P. Sertão Cial Qualquer ajuda que vinha mais Vai ser de grata Vai ser de bom coração E a gente vai incluir Já no meio Da obra Então é isso aí A grande novidade é essa A gente vai Se comprometer com cimento E os amigos nossos Isso aí já se comprometeram Já com o material Bem ser tudo o material Vamos começar a fazer Muitos vão estar aqui Principalmente no final de semana Vai estar ensinando Os outros que vêm Vão se combinar E a gente vai estar Aqui pelo meio também Mostrando tudo Se Deus quiser Se Deus quiser E agora que vai começar O período de chuva Começando o período de chuva Aqui Tem até uma foto Que eu mandei Vai me tirar Entrando algo aqui Foi ele mandou Para mim a foto No dia da chuva Que choveu Já deu umas três chuvas Pessoal aqui Grossa mesmo Ele se me ajudar Porque eu sou muito emotiva E não consegui explicar Mas como ele já está A parte de tudo Ele pode falar o que ele sabe Como eu sou também Ele pode dizer o que vai faltar E o que vocês podem ajudar Pode ser qualquer tamanho A vida da ajuda Já vai ser bem vindo Vai ser muito bem agradecido A gente vai agradecer De coração Porque toda ajuda Por pequena que seja De pequena em pequena A gente forma Uma ajuda maior E consegue Atingir a meta A necessidade Que a gente está precisando Então Sempre tem que ser De pouquinho em pouquinho Que a gente vai Se chegar longe Graças a Deus Então é isso aí Meu povo A gente está muito feliz Vamos em busca Dos 15 sacos de cimento Vamos orar aí Pela família Dos nossos amigos aí Pelo pessoal Que está lá em São Paulo Pelo daqui de Vazinha Pela família toda Pelo que eles estão fazendo Pela família da Anissa aqui E pelo canal J.P. Central Com a ajuda Em nome Que eles estão dando Para a gente ver Essa necessidade da Anissa Ser atingida Ser suprida Então Obrigadão meus amigos Que Deus abençoe vocês Sempre Vocês e a família de vocês Verdade Que me conhecem Isso que não me conhecem E agradecer Só quero agradecer Pelo menos Acho que vocês já estão vendo Que eu já posso falar Mais tranquila Porque eu já estou vendo Que minha casinha Vai dar mais segurança Mais conforto Está mais calma nisso Eu não vou estar com medo Está mais calma Mais feliz hoje Graças a Deus Mais contente Mais aliviada Esperançosa É E aí Vag Está feliz? Acho que por a minha aparência Já dá para vocês perceber E aí Arnalda Como é que está na escola? Vai passar esse ano direto Então vai em Jesus Se Deus quiser Vai em Deus Estudou Se a nota é boa Aí vai passar direto Se Deus quiser Vai passar Vai passar Para poder Vai Porque Para o Itá Quando que vem Um dia está se formando Fazer curso Concurso Faculdade Se Deus quiser Então é isso aí Minha gente Obrigadão de coração A todos vocês Compartilha bastante O nosso canal O nosso vídeo Tanto a história da Anissa Como qualquer outra Que você goste do canal Compartilha geral Todas as histórias Que a gente botar No canal É de necessidade É de extrema urgência E a gente precisa Da visualização Do compartilhamento De vocês Daquela ajuda Mesmo que não seja financeira De oração De fé Tudo vai ajudar a gente Bastante E vai ajudar a gente A chegar Com pouco Que possa chegar E ajudar as famílias Então obrigadão de coração A todos vocês Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Que a gente já mostra Mais novidades Aí na casa da Anissa Não é Anissa? Deus quiser Isso aí pessoal